Rapaziada, voltemos aqui. Eu esperei amanhecer essa merda porque eu odeio de noite. A Cintia, né? Eu não falei nada. Fez o bagulho ali e já quebrou. Eu vou te ajudar aí, Cintia. Já tô quebrando aqui. Calma aí, eu vou te ajudar aí. Tu vai explodir o negócio de novo. Tô te ajudando, cara. Acabou as minhas bombas. Pô, mas eu ajudei pra caralho aí. Não ajudei não? Não? Ajudou. Quebrou aqui o chão. Ué, então? Mano, era essa a ideia? Quebrar tudo? Eu, hein? Pessoa ingrata, né, cara? Eu, hein? Oxi. Putz, cara. Será que vai dar pra construir a parada? Eu acho que não dá pra construir a parada, Cintia. Por que não? Putz, eu acho que não dá pra construir a parada aqui não, mano. Ah, não. Dá sim. Vamos lá, então, hein. Enquanto assim, já tá lá quebrando a porra toda. A gente vai... A gente vai... A gente vai construir o nosso aqui. Beleza. Show. Ok. Bora, Rápido. Ajuda aí alguma coisa. Será que eu vou ter... Será que eu vou ter negócio pra construir tudo isso, mano? Madeira? Uhum. Saiu muita madeira aqui, ó, da casa que eu quebrei. Cara, se eu fosse você, eu construí uma escada pra cá antes de construir as paradas aí, mano. Tipo, pra pelo menos você ter um... Bagulho pra subir aqui, tá ligado? Beleza. 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 Então, eu vou construir isso aqui primeiro. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Boa. Beleza. 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 É, não foi tanto, não. Ih, recurso insuficiente. Coisa boa. Largamos pela metade agora. Fudeu. É o que que precisa, madeira? Aham. Pior que aqui só tem... Ah não, tem madeira ali embaixo. Vou formar madeira ali embaixo. Vou fazer uma casinha aqui pro... Pô, mano. Papo reto. Sabe que eu sou humilde, né? A gente já liberou uma casa diferente aqui. Sabe que eu sou humilde, né? Preciso pedir desculpa pra você, mano. Realmente, paraquedas... É muito bom, mano. É claro que é. Quando eu estou errado, eu peço. Eu reconheço meus erros. Vou fazer uma casinha aqui pro Raptor ficar aqui, que ele já chegou aqui na casa. Cara, sabe o que que eu vi? Outra coisa também, mano. Que eu vi... Lembrei agora. Que eu acho que eu vou fazer. Eu só não lembro como é que a galera faz, na real, mano. Mas... Eles não quebram as coisas com... Com martelo, essas paradas. Eles constroem alguma coisa e saem quebrando. Já viu isso aí? Ah, eu vi gente fazendo com esse negócio aí de... De fazer o carrinho. Fundição dinâmica? Será que é essa? O cara empurrando isso aí. É, então. Mas como que o cara empurra? Você lembra? Ué, é só fazer ela no chão e... Empurrar. Certeza? Vai andando na frente e empurrando. Eu só não sei se essa madeira aqui do deserto, ele vai quebrar. Ah. Ele quebra, mas ele não quebra... Se a árvore for muito grande, ele não quebra, mano. Caralho, é muito bom isso aqui, mano. Por que você não... Você fica farmando sem gastar recurso, velho. Mas tô triste ainda aqui o carrinho. Pô, sacanagem. Gastei o maior tempão da minha vida construindo aquela porra daquele carrinho pra quebrar. E nem foi muito tempo, hein, mano? Porra, brincadeira, cara. Eu tô achando, na real, que a Cintia que quebrou meu brinquedo. Aham, foi eu sim. Na volta lá que você falou assim, ah, tá quebrando aqui e tal. Nossa, que o negócio tava fazendo barulho. Aí bem depois disso aí que você falou, o bagulho quebrou. Muito estranho. Eu nada a ver com isso. O negócio já tava fazendo barulho. Muito estranho. Você quebrou de propósito porque você ficou com inveja da minha genialidade de cópia. Aham, foi. Foi sim. Posso nem falar que eu sou um gênio, porque eu copio o bagulho, né? Caralho, que dificuldade fazer isso aqui. Ah, vai tomar no comando. Preguiça do caralho. Pronto, foda-se. Mas aqui não faz, tipo... É, vamos supor, um machado de outra cor, não, né, mano? Tipo, o mais forte é o roxo, pá. Isso aí não muda, não, né? Em qualquer vila. Só libera coisa nova mesmo de... É, só de construção. É, isso. Tipo, casa nova. Tipo, edifícios, essas paradas novas, assim, mas... É, liberou uma casa nova aí já. Aí, se a gente for pro gelo, libera umas casinhas que parecem vila japonesa. Legal que a madeira que eu farmei vai... Vai acabar só pra eu subir essa porra. Ai, Deus. Raiz verde, tábua, mármore. Ah, os bagulho pra upar aqui nem é tão... É, igual o da outra. Esses itens também não... Esses itens de estação aqui também não tem coisa nova, não, né? Só realmente libera a casa mesmo. Ah, meio bosta também, né, mano? Não tem tanta diferença, assim, o bagulho. Pô, mas libera umas casas bonitas. Aqui no deserto libera uns castelos grandão de pedra. Cadê o NPC que tava aqui? Eu fiz a casa pra ele vir morar. Quase a melhor ideia, mano. Ah, tem uma escada medieval. É, vai liberando umas escadas de pedra. Uns negócios diferentes. Acabou minha madeira já. Tem uns madrubinhos aqui. A gente consegue plantar? É... Pra ter madeira em volta a nós, de nada a gente? Não, não. Por enquanto não. Acho que dá, hein? Beleza, nem tem madeira, tô gastando na toa aqui. Fala da puta. O meu também acabou a minha. Bom, já construiu uma escadinha pra subir lá. Então, vamos lá. Ah não, vai construindo Vai terminar de construir Deixa eu ver o que a gente dá pra fazer aqui Tem que subir só um pouquinho Até que vai ficar legalzinho esse daqui Construir aqui em cima Daqui ligar pro outro Quando eles lançarem o bagulho do trem Vai ficar melhor ainda, mano Porque daí a gente consegue Entreligar tudo Pelo das casas É então, isso aqui já vai dar direto Lá na nossa outra casa Depois a gente faz a casa lá do gelo Terminou esse aqui? É bom que tá mais perto Acabou? Acabou, né? Falta um ainda Ah não, falta um Ixi, preciso de tábua Não tenho tábua Pronto Acabou? Uhum Boa Vou construir só Aí, como que você acha Que a gente faz aqui, mano? Quebra aqui do lado E sobe aqui Ou Acho que podia subir aqui Daí? Do lado da porta, é Tá, cadê o bagulho? Cadê a escada? Tem 1, 2, 3, 4, 5 Tem 6 cavernas de coisa aparecendo aqui no meu mapa Seis o quê? Seis cavernas aparecendo aqui no mapa Ah, nem fudendo Por que que eu caí? Eu também caí Será que eu construí alguma coisa cagada? Eu vejo se o cara apareceu lá de novo Ah, mano, eu construí certinho Por que que eu caí, cara? Caralho, ficou style, hein, mano? Ficou bom pra cacete isso aqui, hein? Caralho, essa escada aqui ficou Ficou o quê? Muito Em pé Ah, vai se fuder, cara Só recama da minha escada também, viu? Ô, deixa eu falar, mano A gente veio pro deserto pegar A gente veio pro deserto pegar o negócio A gente não vai pegar, então Vai de hamburgão mesmo Vamos O hambúrguer Então, beleza Então, deixa aí Depois eu volto pra cá Vamos Vamos voltar lá Pronto, arrumei o NPC aqui Vou botar ele pra Ajudar aqui Tô voltando pra casa Cara, deixa eu falar, mano A gente Ah, não sei, mano Tô meio na dúvida Se eu fico com ele assim Ou se eu construo um pouco mais largo Aqui a parada Eu não sei, mano Agora eu fiquei meio Pô, papo reto mesmo Fiquei meio Meio triste do bagulho, velho Certo Vamos resolver esse problema Semana que vem já deve ter atualização Porque eu acho que estão de férias ainda Estão de férias Ah, mas sei lá, mano Gastei maior tempão fazendo as paradas Pai Pô, no primeiro rolê O bagulho já quebrou, velho Achei mó bosta E tipo assim Pô, aqui por cima assim Até que não é tão ruim Andar aqui por cima Tá ligado Não, de qualquer forma Ajuda muito Porque não precisa ficar Abrindo o mapa Pra ver pra onde tá indo Ah, e outra coisa Que eles vão botar também Que já disseram É uma bússola Pra gente parar de se perder Mas o que que eu vou Vou Sei lá Se bússola vai servir pra mim Mano Pô, por resto Ah, eu me perco muito Tem que ter um negócio ali em cima Aparecendo pra onde eu tô indo Tipo, eu marcar onde eu quero ir E a bússola Ah, isso daí Vai ser assim? Ou você tá supondo que vai ser? Não sei se vai Ah, então Mas você tá supondo a parada Tem que ser Pô, se for desse jeito Você marcar o bagulho Porra, aí é outra fita, mano Mas agora Se tiver uma bússola aleatoriamente Aleatória Só pra ter Grande merda Não sei ver bússola Pra mim, tanto faz também Vou ter que continuar Abre no mapa pra saber Onde que é a parada E um bote ali embaixo Aonde? Precisava de Aí embaixo Aqui onde eu tô Ah, de novo esse verde aí? Pô, esse verde aí já tá chato É, mas eu precisava De mais escama dele Pra fazer o outro medalhão Pra quê? Precisava de uma só Medalhão do quê? De regenerar Mas você quer outro pra quê? Pra botar mais um Caralho, é fominha tua, hein, mano? É, ué Você tem... Eu não sei Eu acho que eu vou descer Vou matar ele Eu tô sem... Pior que eu não vou conseguir te ajudar, mano Porque eu tô sem... Tô sem espada, véi Ó, foi aqui de cima Vendo a Cíntia morrer, rapaziada Não vou morrer? Não Não tô falando isso Nunca saiu isso da minha boca Tô aqui torcendo pra você Vai, Cíntia Vamos ver Ó, já deu o primeiro olé nele Opa, tomou guspidona Eu vi Tomei nada Não tomei dano nenhum Eu vi daqui Não tomei dano nenhum Não tá spamando mais lá perto da nossa casa, não? Eu acho que tá Mas esse aqui Não sei por que ele apareceu aqui Todos os bosses são assim? Ou tipo Tem uns que é mais difícil? O do gelo é bem mais forte, né? É? É Ah, mas é que o do gelo A gente consegue também fazer umas armas mais fortes, né, mano? Então Caralho, eu vi essa flecha vindo aqui, hein? Puta que pariu, hein? A mira tá boa Porra, tá ótima Cadê ele? Eu não tô vendo mais ele Caralho, eu sentia muito ruim de mira, mano Meu amigo Eu não consigo mais ver ele Só consigo ver você agora Ué, ele tá na minha frente Não, mas é que ele não aparece pra mim Tá matando aí? Tá terminando? Falta muito ainda Tá bom Morreu Você tá com o... Você tá com o arco e flecha verde? É, o normal Ah, falando nisso Eu botei Dois coisas de durabilidade nele Não é caro, não Pra botar durabilidade é um âmbar E dez... Dez negócios de pedra Que negócio de pedra? Granito? É, comum Pedra comum Botei dois de durabilidade Pô, meu TikTok Esses tempos Começou a bombar Pra cacete esse bagulho Sabia de... De vídeo de Lego Fortnite Aí eu vi E o meu também Parece muito É, tem bug pra caramba, velho Eu vi um bug Dos caras fazendo... Colocando as paradas Os itens dentro do baú Quebrando o baú E o item voltando Não funciona mais Não funciona mais? Não funciona mais Ah Pô, falei Isso aí é bom, mano Maioria já arrumada Tristeza Vou fazer mais um medalhão De regenerar Bom, vou chegar lá Vou guardar umas coisas Pegar os itens E a gente parte Você acha que vale a pena A gente Já fazer o bagulho Pra ir por cima Assim igual a gente tá Ou Deixa quieto Depois a gente faz isso O gelo? Uhum Ah, eu acho que podia fazer De uma vez Porque daí a gente tem que Formar um pouquinho de madeira Tá, minha irmã Tem madeira lá Tu pegou tudo? Ah, é verdade, né Tem madeira pra cacete Tinha um baú cheio de madeira Cara, esse aqui é muito bom, véi Esse aqui facilitou bem Bastante a parada Tem um clone meu aqui Não, tu não vai vir morar aqui não Eu quero gato Caralho, coitada da menina, cara Não Pô, diz o meu dono é tu, hein Caralho, ó, cozona O que que eu ia fazer? Pô, peguei esse aqui, mano Esse aqui eu não quero Pô, já liberou A gente tem que pegar Esse aqui eu vou levar um Só pra garantir Amba Esse daqui é bom também Esse aqui vai quebrar já mesmo Olha só Vamos lá Vem voar Esse aqui deixa Esse daqui fica aqui também A gente tem que levar esse machado da floresta roxo, né Que você tinha feito pra mim É Eu nem sei Ah, o meu tá aqui ainda Eu botei um durabilidade nele Vem ali É só pegar o Amba E... Coisa de... Chapa de... De granito Ih Buguei Caralho, mano Esse jogo tá cheio de bug, véi Ah, desbugou Cara, a gente tá com bastante item, mano Pra que eu não tinha nada Caraca, eu tô morrendo de fome Ô, bicho Morro de fome, né Mano, dá uma raiva desses bichos Eu vou... Eu vou beber suco grupo Petrugelo Vou beber... Vou levar hambúrguer Tá, vamos ver aqui Ah, esse aqui é bom, hein Viu, não é caro pra fazer, não Caralho, isso é bom demais Os outros aqui eu acho que é mais caro Tem mais encantamento Mas eu acho que a gente precisa pegar mais item lá do gelo Esse aqui eu levo também for isso Vou tomar um suco grupo desse O suco grupo eu acho que retenhar agora Vou guardar aqui Espada verde mesmo, que é o que tem Ah, mas eu vou fazer uns bagulho aqui pra eu levar Aqui Ah, lá, boa Levar madeira Esse machado azul aqui nem adianta levar porque ele não funciona lá Espada Essas espadas aqui eu também nem sei o que é isso Então eu nem vou levar essa espada azul Pegar madeira Vou guardar o outro medalhão lá no quarto Não, tem que pegar mais flecha Caralho Tem um baú aqui também com flecha A única coisa que a gente nunca usou nessa porra desse jogo foi a pá, né Mas a pá é um bagulho, tipo, inútil, né Usa pra pegar terra, pra plantar só É, vou guardar de Se bem que eu acho que tem aqui, né Por que que tem algum dele com isso aqui? Vou levar isso aqui, que isso aqui vai quebrar tudo Já some esses itens aqui que vai quebrar Aqui a gente vai e faz uma espadinha verde Beleza Não sei se eu faço outra espada Bem que eu tenho uma cheia e uma pela metade Não vou também ver tanto bicho assim Boa Eu vou levar esse NPC comigo aqui E aí pega lá em cima Beleza, com o meu aqui Pega o que? O hambúrguer e... Eu tô levando o suco gulp Que é o suco gulp E recupera a vida também Fechou Pegou madeira pra fazer a pod? Uhum Deixa eu pegar mais um pouquinho Podia fazer daqui então, olha Eita porra Podia fazer pro gelo Dessa plataforma que tu fez aqui Não, eu vou fazer da outra ponta ali, mano Pensei em fazer daqui, ó Porque o gelo é pra lá Fazer uma plataforma aqui, ó Fazer uma plataforma aqui E fazer ela ir pra lá, entendeu? Deixa eu achar aqui Usando o NPC correndo do raio Pô, eu tô construindo um bagulho aqui Caiu um raio, pô Sacanagem o cara também, né? Perdeu a vida? Não Pega a madeira lá Me ajuda aqui Construir pra gente ir mais rápido Só construir esse negócio aqui Ok Não vou fazer aqui Mas vamos, vamos subir Vamos lá. E aí o processo vai mais rápido. Vamos lá. Vamos embora. Mas esse jogo aqui, até que eu achei ele bem fácil pra sobreviver, né, mano? Tipo, porra, o Don't Starve era 10 vezes mais difícil, você lembra? Difícil era. Eu morria direto. Ah, essa daí eu lembro. Tá que pariu, só por Cristo. De noite, então, acabava a luz, pronto. Já era. Era muito mais difícil de sobreviver. É porque eu acho que também esse daqui é o foco muito mais criança, né, mano? É. É. Ô, Deus. Mas passei por dentro aqui, cara, quando for essa daí. Quanto fim? Cadê o bagulho? Ué. Ah, não tem o bagulho. Ah, não tem o... Ó, tá madeira. Vamos fazer isso aí daqui também? Melhor, né? Vai atravessar esse lago aí? Não, não, não. Eu vou fazer o negócio que é mais fácil daqui, assim, do que fazer ali. Você tá com o NPC aí já? Tá tudo certo? Já pegou todas as suas paradas? Tô, vamos lá. A gente pode ir reto aqui também, olha, atravessar esse lago. Não. Mal rolê, velho. Ó, acho que aqui tá mais perto. Claro que não, mano. Pra lá tá mais perto. Aqui, ó. Aqui nem é gelo, cara. Ali é sim, depois que atravessar o lago. Não, pô. O gelo é pra cá, ó. Não é nada aqui. Isso tudo aqui é gelo, ó. Até ali atrás, ó. Aqui é gelo ali, ó. Ah, não. Mas vamos pra lá, que lá tem uma montanha de gelo. Já vai ser mais top. Deixa eu construir um bagulho aqui pra nós subir um pouquinho. Mano, qual a chance do NPC cair nessa porra? Ele não subiu ainda, coitado. Ele tá lá embaixo. Viu? Então, ele nem vai cair, então. Ele vai teleportar do meu lado aqui daqui a pouco, ó. Já apareceu aqui em cima. Né, Carlos? Vambora. Carlos? É, o nome dele é Carlos. Puta que eu parei. Carlos Campos. Tem até sobrenome, coitado do bicho. Ai, Deus. Peraí, rapaziada. Vou então encerrar esse episódio. E a gente é próximo rumo. Rumo pra onde, Cíntia? Vamos pra neve. Vamos pras neves.